Com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo chegou a atingir outros estabelecimentos, mas ninguém ficou ferido. Segundo o Major Dmitri, do Corpo de Bombeiros da cidade, o combate às chamas foi complicado por ter bastante material inflamável. Ele explicou que a ação contou com uma viatura de combate a incêndio, além do apoio da Prefeitura com carro-pipa e a ajuda de uma outra viatura da cidade de Souza. E olha só, você sabia que agora tem um jeito ainda mais prático?